Félices amantes! Feliz! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Felia, neviteu e jovem, foi saquear. 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 A nossa coleção começou a aprofundar as Fundo, em 2016. Na semana, a gente não acha que tem aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom presidente da república. Em 2016. O que você vai fazer? Vamos lá. O que você vai fazer? Os Amor, Abun, 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 Abun. Então, a gente quer que a gente investe para mim. Porque eu acho 18, 22 anos. Eu acredito, é 22 anos, quando eles precisam de mão a renda tão trabalho, quando vieram um na verdadeiro, eles fizeram-nos em renda. Será que eu não sei? É! Quando três anos de renda, ele vai com a renda mais finira. Quando eu acho, a gente mais não trata de mim de cara. Você acredita que 9 milhões de dólares. Lindem, ele foi um trabalho sem, mas mais nunca. porque se diz que todos os amigos e eles não sejam bem elas não estão aqui os irmãos os irmãos os irmãos os irmãos os irmãos eles dizem que eles não têm isso tudo porque tudo isso é meu e eu não vou ficar em escola. Se você quiser se inscrever no nosso canal, o nosso canal é atraso, nós vamos ver que nós temos uma província da casa ocidental, que nós vamos lá. Nós vamos dizer que nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá. Nós vamos lá, Então, eu vou falar que o Angola diz Angola Não é assim, quem fala do Congo, quem fala do Congo Eu vou falar que o Luiz pêta-merchandise Eu vou falar que o Angola diz Angola Isso é meu Deus! Quem quer dizer que o Angola diz Angola diz Angola diz Angola? Quem quer dizer que o Angola diz 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 Angola se virou a todos os povos nos mulheres que veniam se tornam a um frereza eu tirei por que o mundo que vem não troca eu que nem a ver a gente quando eles uma pessoa se torna se torna alguém de Angíla é que todos eles São 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 José e aí quem sabe que o Itaba o território é Luiz eu quero dizer muito você pode virar assim ninguém 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 quem sabe que o Itaba é o National 39 a fãs o Itaba o Itaba é Não temos todos os outros. Se você façam falar sobre o que nós somos uma da Igualatense. Nós podemos falar de What's up? Se alguém te falar, e se quem as mgulhas de falou, que eu quero dizer isso. Você tem que dizer que o Igualatense na igual, ele não é a raiva amigo. Quando você ficar um filho, não vou dizer que o Igualatense estava levado. Obrigado. A Césariedade Eu gostei que você votar pra mim que o senhor fez eleitoral, ela nos dedicaria. AZOLOBA NA NA improve? Ele приходou pra você. Se você quiser ouve a eleitoral, eleitoral dele é a DC. A gente só mandando para a sua venda. Porque você consegue vir a sua venda. A sua venda. Adeusia. Eleitoral dele. Eleitoral dele. Você vai parir a duas ou três pessoas. O que é isso aí? Eu vou te dizer, meu nome é aqui. Eu vejo meu pai. Olá! Olá pai! Você tem que ter um idioma de inglês ou um francês. Você tem que ter, pai. Você tem que ter a sua terra de Wal-Uz. Meu território, Wal-Uz. Você tem que ter a sua terra? Sim, da sua cidade? Ok. Você tem que ter a sua terra. Avi, depende de seus filhos e se estande. Elephant. Ou seja? Elephant? 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 Ok. Dali, daqui a pouco. Já para o seu filho? Outro para o seu filho aqui. Ele quanto a seu filho, eu estava criando o seu filho. E quando você pode ter fome, eu vou comprar um filho. Sim, não é a você mesmo! Você sabe o que? Você sabe o que? Você sabe o que? Você pode votar, votar, votar e votar, que não é o que é a desita. Você sabe o que é a menina? Sim, a menina! Você sabe o deputado de Blazer Lumpon? Deputado de Kamara? Deputado de Nani e Mocrabim, Mas não sei se. Mas não é só a menina. Ok, ok! Nossa, então é a pessoa que me envia ela dois hands eus震? Quando você lhe tipouchtest 아버ınd allediti? Muito bom Obrigado Agora eu vou colocar o link na descriçãoией Já perdia esse porto Para você, né porque você tem uma? Você soupe a você próprio Eu tenho uma menor Depois de ter a recuperativa Eu sou o Luz Você conhece a przedstawia das causas enormes Apará, minha vida tem o deubities. Pois aqui o deub dass a gente? A partir da R1 de cantos com pou nós. Bem interessante... Você tem dopico em sosténsProfes? Você tem sont opincel? Aqui tem votar e votar em el papel 주고. Aqui você tem parece-te. Obrigado. 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 Devemos discursos? Não. E aí o que vamos tratar de discursos? Eu falo isso, porque o senhor flutuou a bíblado, então ele disse que a ninguém brasileiro tem uma cidade boa aqui, e aí, se eu direi assim, ele disse que o senhor fal reputation for um março de barulho, mas éМeira, é um março. Então ele disse que ele pretende olhar e se jogar mais porque ele fez a vendida, Então, nós estamos no séries de Nzelã e Kejona. Nos próximos casos, nós estamos no séries, mas não se importará ser unidos. Nós não temos nada, mas assim, mas também não temos nada. Obrigado. Obrigado. Nós somos de Nzelãs. Nós somos de 200 quilômetros de Isefliu, de Kanangaki, da Kassai, da Kassai, da Kassai, da Kassai. Tô aqui coverfiê Passe que ma kelele pese a tro na kin Moutou meme a Koka kata batu diste a yena kinchasa Kako luka bat post Kolo bat tro na kombo ya population Ban msou pe banda bat vota Bango gaga nanyaza Pour nanyaza kont E loko pe parobaka izate De to lo bakito kokite la bango Pambate to ye bakana barrapor Yaba vacances palelamentera Bango bat mimaka na kinchasa Eske zaya solotolo kuta Suki sana mama moko Awa Beto ama Mwenye Mama zobanga Mwenye mama Bimbe pwa wany Afa to di mwabakai Fatu di mwabakai Afa tatu pungu sesanga Dako ni udi ba lo kuwenza si Udi ba lo kuwaki jile pwa wany Boatinyu ni udi ba lo kuwaki Baya disanka Disanka boatinyu Saka di yama nelaizu jiwe zamalmi mpe Quem é o Malu quer dizer? Eu sou o Malu, quem é a Malu? Por que você diz a Malu? Eu sou o Malu, aqui eu sou o Malu, eu sou o Malu, eu sou o Malu, eu sou o Malu. Ok. Você não pode dizer o Malu? Eu sou o Malu, agora eu estou aqui. Ok. Você pode dizer o Malu? Eu não vou dizer que eu sou o Malu. Não é isso. Você vai votar em duas eleições? Não, não é. Você vai votar em duas eleições. Você vai votar em duas eleições? Eu vou votar em duas eleições. Obrigado. Você vai falar com a minha mãe? Oi? Oi? Oi, meu filho. Você vai falar facilmente sobre o inglês? Você vai falar em inglês ou inglês? Não, mas mesmo em inglês, eu estou capaz de falar. Pardon? Eu digo bem, mesmo em inglês, eu estou capaz de falar. Em inglês, como em inglês, eu estou capaz de falar em inglês. Em inglês também? Em inglês também, mas não tanto. Não tanto. Você se sente à liga em que línguas? Eu estou à liga em inglês. Em inglês, ok. Papá, nós estamos em Luisa, não é? 200 quilômetros de Kananga. O que você veio fazer aqui? Enfim, nós estamos aqui. Não é um fim, realmente. Todo mundo está em extase, como você vê. Nós estamos vindo para acolher nosso eleição. Por que você veio lhe acolher? Nós veio lhe acolher porque é uma pessoa que mereceu. Que é uma pessoa que mereceu. Que é uma pessoa que mereceu. Nós nos envolveu. E ele entrou em muitos problemas. Para a população. E não só de Luisa, mas também para a população do país. O formato é um candidato. E aí, do que se torne? Muito obrigado por venha. Muito obrigado. E aí, se você avisa em Luisa, Eu trago em Luisa. Aqui no fundo. Qual é uma pessoa que eu soubesse, Um partido que... Então, tudo mais poderia ser uma coisa que... Cette vez, nós estamos fazendo isso. Nós estamos comestíveis. Nós estamos com a ditação. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo um parlamento... Nós estamos fazendo isso. Quando nós estamos comemorando. Nós estamos fazendo isso. Então, nós estamos fazendo isso. Eu sou que o senhor estava no barco de Alobini, e não tinha que fazer isso, porque o senhor estava no barco. Ele tinha que fazer isso. Quando ele estava no parlemento, o senhor presidente, ele estava acompanhando as imagens, mas imagens tripotadas, são imagens, são imagens que eles estão no trabalho, não estão no trabalho. Não estão lá em casa, não estão lá em casa, não estão lá em casa, mas eu estou aqui. Nós estamos aqui em Luiz, em direte de Luiz, onde está em casa ocidental, a 200 km de Cananga, o seu lugar. Quem está comandado, está aqui em Luiz. A gente está aqui em Luiz, onde está aqui em Luiz. Por que no deputado foi o solucionário, no deputado foi a primeira vez que nos deputados foram passados. E o deputado foi um problema que nos deputados foram continuados. Mas ainda o deputado foi? Não é, mas! Mas você não sabe o deputado, o deputado foi a impressão que o deputado foi a ser uma proposta. E o deputado, mas nunca mais o deputado foi a reação da vida? Eles são todos que são os quebrados. Eles não são tão bons seus aulas. Eles não são bons, os seus amigos... Os outros que são eles não são bons... Eles são bons, os meus... Eles são os seus sentidos, eles são eles estão tão bons. Eles são os quebrados. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá. Vemos lá, nós temos uma população, A gente tem que pegar a água, A gente tem que pegar a água. Tem que ter problemas, A gente tem que pegar. Eu sou a quem foi? Eu sou a quem foi, desde a eleição, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso, e depois eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, mas não tem o outro lado da população, no sistema está listo, e o que nós vamos fazer isso, E então, vamos lá. porque o povo será nossa política. Para o que não significa isso? Bem, não é essa nenhuma coisa, mais aqui no desenvolva-se através do разработ pure mão, escolher a consciência para cuzura, porque, por que, quando um Austubira com uma igreja lá Bá positiva, sempre que clá貞 dentro do interior pessoas vivem lá, isso significa que essa saúde é chair 있어. O transport daquela cela device é e que qualquer problema da surge ent 40 anos, eu tenho dilema Sim, o que é isso? a gente ainda tem isso uma questão que você usa o difícil tem que responder mas o qual é o sal da trop qual é a gente a gente tem que fazer uma coisa muito dente o qual é a gente não tem que sermos mais o que a população tem em uma reconhecimento a gente tem que estar aqui a gente tem que estar comigo das pessoas que nunca já estão sem? Então, se que vocês queiram, se te pediram, a gente nunca mais que não conseguiu oposição, a gente quiser. Nãoânia, ele vai ter ativado, então ele vai ter ativado. Agora, eu vou fazer isso, porque é uma sessão muito maior, porque é um pouco mais grande vinda, não sei se que ele tivesse muito maior, porque ele vai ter letra e corrigia, porque o povo era infante, ele vai ter ativado, porque ela vai ter ativado, porque o povo, ele vai ter ativado. Então, sempre que a gente vai ter ativado, Eu fico, não sei se que não sei se que tu não sei se que tolendo. Mas as pessoas que que vivem na população, nós temos a alegria. Porque eles têm um apoio. Eles têm um apoio. A Moutou Nassouca, o resto do seujo em Lúizá? As as actividades em Lúizá? Não, porque você não precisa falar com a Lúizá. Você não precisa falar com a Lúizá, não, você não precisa falar com a Lúizá. Você não precisa falar com a Lúizá. Você não precisa falar com o Lúizá. Nós vamos entrar aqui, vamos lá, para conseguir ter uma게 pequena de excursos, como a população que vem a bastante face da main, Aqui vamos lá. Nós vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mas isso é tão importante. Vocês vão ver a gente aqui, aqui se vê lá. Vamos lá, vamos lá. A vel gradualha, de químico estranho está semar. Ele conecta crazy a falar dele, peloكلia. Ana disse que é kita legítmá meu papá, todos os meus filhosões desPL phones tão pocioncioniados. O que é que? O que é que você quer dizer? Ou uma coisa que anúncia me lembrá, ou para que a salampassado, ou para que lgêpes, ou para que eu vivo. Então seja felicidade dessa coisa? De acordo com a salampassado, ou para que eu vá valar uma palavra. Eu não agradeço a respeito. Não noselly tem nada até. Eu sei que não parece mais ódio Não sei que sim, você fala sobre os плохas Não sei o que não era o que é o nome Nenhores, meus filhos e meus filhos é meu pai Devemos manter a поддержção O meu filho é de cada mil milíquedores Eu pelo menos a quase uma milíquedora Foi melhor que você tinha não sei, mas... eu não vou dizer porque a gente não pode ser fome você tem que ser fome você não tem quantidades não você não tem que ser fracés eu não sei a gente não sei mas você não tem que ser política que as pessoas estão trabalhando mas você tem que ser política eu não sei que eu tenho que ser 7 anos eu tenho que ser a campanha não é o que é o Comissário do Peuple. É isso mesmo. Então, se manter daqui e se tiver vacuas, e me pedir para me dar uma boa Então, eu tenho que fazer isso. 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 Então eu tenho que fazer isso porque eles estão aqui. Obrigado. O nosso livro é, aqui é em direte de 200 km de Cananga, é séjourado em Bissotoko Mekakota, a população de nós vivemos. Nós temos homenorados dos de Lice Sanga, porque nós temos mais uma máis. Eu quero ver a gente aqui no canal, para o que você está aqui, mas vamos para o que você está aqui! Você está aqui, você está aqui! Você está aqui, você está aqui. Você está aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.